E aí, gente? Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou o Maurício. Nós viemos fazer esse modelo de vídeo, não é um modelo, é um formato diferente de vídeo, que é assim diretamente com vocês, porque a gente tem algumas experiências, alguns tópicos e algumas coisas que a gente quer compartilhar com vocês e não é só mostrar e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar da nossa primeira experiência de trabalho aqui em Portugal. Como foi encontrar trabalho em Portugal? Como que é o emprego aqui em Portugal? Como que é a experiência de trabalhar com português? Como que é a experiência por imigrante? A experiência por imigrante, como o imigrante pode encontrar trabalho, sites de emprego em português, em Portugal. Então, assim, tem várias coisas assim que a gente passou, nós estamos aqui há quatro meses, a gente emigrou para Portugal faz pouco tempo. A gente vai conseguir detalhar mais para vocês, porque a gente está... Opa, desculpa. Porque a gente está passando por esse processo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, curta o nosso canal, compartilhe. É muito importante, a gente vai pedir, porque a gente é um canal pequeno. Queremos trabalhar com o YouTube, a gente já trabalha com vídeo e foto. Quem não conhece o nosso trabalho, é só acessar as redes sociais. Então, assim, é muito importante que você siga e assista pelo menos uns dois vídeos para ajudar a gente nessa contagem de horas no início. Mas, vamos ao que interessa, sem enrolação. A gente veio para Portugal no dia 23 de novembro. A gente saiu do Brasil dia 23 e imigramos em Portugal dia 24. Passamos na imigração, foi tudo tranquilo. A gente trouxe um dinheiro já, porque a gente sabe, né, que para entrar em Portugal a gente tem que ter um dinheiro físico. Estou tendo problemas técnicos aqui, gente. Tem que ter o dinheiro físico para imigrar para Portugal, para passar na imigração, é importante. A gente trouxe 600 euros, que era o normal, né, o que a gente traz, um casal. E a gente mora na casa dos meus pais. Então, para a gente foi um pouco mais fácil, porque a gente já não teve que pagar um hotel, não teve que pagar renda, essas coisas todas. Um segundo. Estava estregando a bundinha no meu negócio. Só um momento, gente. Pausa aqui. Quietinha. Aqui, vem para cá agora. Ué, gente, assim, ó. A aluna não quer ficar parada, não. Deita na sua cama. Pronto. Agora deu. Voltamos. Pronto. Segundo, que a gente trouxe duas cachorras. Então, a gente trouxe todos os documentos certinho, para a gente não correr o risco de, ó, chegar na imigração e ser deportado. Eles não deixaram a gente entrar. Mas vamos ao que interessa. A gente começou, a gente ficou, acho que duas semanas em casa, tranquilão, assim, visitando algumas coisas aqui em Viseu, passeando pelo Centro Histórico de Viseu, nos informando, né, alguns bares, algumas coisas que a gente já tinha experiência com bar no Brasil. Então, o que a gente fez? A gente vai deixar aqui no link desse vídeo, alguns sites que vocês podem usar, para procurar emprego já no Brasil, que tem algumas empresas que contratam, algumas empresas não, depende muito da área que está aplicando. Então, a gente atualizou o nosso LinkedIn, porque a galera que já tem uma faculdade, que já consegue vir para cá, regularizar esses documentos, e ter a faculdade reconhecida aqui, em algumas empresas maiores, tem mais chances de conseguir empregos em vagas específicas. Então, o LinkedIn é perfeito para isso, vai, se cadastra, entra em contato com as empresas, coloca o teu currículo, enfim. Fizemos tudo isso. E, por último, uma coisa que a gente não estava acostumado a fazer, no Brasil mais, a gente tinha deixado de lado, é o Facebook. Gente, o Facebook aqui, ele é a rede social mais usada, tá? De todas as redes sociais, tem depois o Instagram, depois TikTok, WhatsApp, daí fica todo um ali do lado do outro, sabe? Aqui onde a gente mora, principalmente. Então, assim, o que a gente fez? Entramos em todos os grupos de Facebook que tinha. Viver em Viseu, Comunidade Brasileira em Viseu, Trabalho em Viseu, Aluguel de Apartamento em Viseu, Arrendamento de Casa em Viseu, Viver Bem em Viseu, Viseu, melhor cidade para se viver. Tudo isso que tinha a palavra Viseu, a gente entrou. E a gente acabava ficando um tempinho ali. Daqui a pouco aparecia, ai, precisa-se de atendente de mesa, que é a pessoa ali que faz, que atende o pessoal nos barcos. Ai, eu sei que apareceu um trabalho. Aqui as pessoas também usam muito telefone. Então, assim, em vez de tu pegar e enviar uma mensagem do Facebook, tem um número? Liga. Oi, eu sou o Flamengo Digital, tenho experiência, tá se contratando, a vaca tá disponível, não tá? Como que tá? Já contratou alguém? Ai, a pessoa vai te dizer, não, não contratei ninguém. Não, já contratei? Não, não sei o que lá, não sei o que lá. E tu vai conseguir ter mais sucesso ligando do que pelas redes sociais. E daí eu sei que ele ligou pro patrão dele, na época ele precisava de alguém, assim, de última hora. Ele foi lá no bar no outro dia, conversou com o chefe dele, o chefe dele gostou dele já de cara, porque ele foi bem insistente, ele ligou uma, duas, três, até ele conseguir. Porque querendo ou não, assim, não que a gente precisasse, é claro que a gente precisa do dinheiro, mas assim, a gente não tava tão desesperado. Só que a gente não tá mais acostumada, pra não trabalhar. E a gente ficou duas semanas em casa, aqui, ó, que a gente já tava surtando, porque sem trabalho, num país diferente, numa... Nossa, era bem frio, a gente não sabia nada. Então, o que a gente fez? Vamos conhecer trabalhando. Aí, eu sei que ele foi chamado, ele foi chamado pra fazer os finais de semana no bar, o bar que ele tá até agora. E eu trabalho o final de semana inteiro, então, tipo, eu trabalho da uma às duas da manhã. No sábado? No sábado, no domingo, eu trabalho da uma, da tarde, até a meia-noite. Ele faz isso que é pra poder render um dinheiro pra gente, também. É, pra quem trabalha no final de semana. É, porque daí, assim, senão, não valeria a pena eu trabalhar só meio período, porque eles pagam um pouco. É. restauração, bar e essas coisas, eles pagam pouco. Então, ele fez isso pra poder ganhar. E valeu a pena, assim, vale a pena o trabalho que eu tô até hoje e se fosse um trabalho comum, eu não teria o meio da semana que é pra gente trabalhar aquilo que a gente quer, né? Então, relativamente, é bem bom. Então, aí, ele conseguiu esse trabalho, ele foi fazer uma entrevista no dia da semana, ficou dois dias fazendo treinamento, assim, foi com uma menina que trabalhava lá, depois foi com outro rapaz, ficou fazendo treinamento e já foi de casa, já largaram ele sozinho, e ele se virou, e é isso aí. O que que aconteceu comigo? Eu sempre, eu já trabalhei com seguro, já trabalhei em escritório, já trabalhei com financeiro, por várias coisas. E daí, apareceu uma vaga também no Facebook, eu entrei em contato, era numa oficina, e era bem longe da onde a gente tava morando na época. Eu consegui um emprego, o cara veio, fez uma entrevista comigo, gostou, e o que que acontece aqui? O Maurício, ele não tem contrato de trabalho. Quando a gente vem pra cá, a gente também tava ilegal, agora a gente já deu entrada na nossa manifestação de interesse pra ficar legal aqui, mas isso aí é um assunto pra outro vídeo. Ele não tem contrato, mas tá tudo certo. Aí, eu pedi pro cara que ia me contratar na oficina, um contrato de trabalho, pra eu conseguir tirar os documentos. Eu sei que passou o final de semana e tal, tava tudo certo pra eu começar, eu desisti do trabalho porque ele era muito longe. E a gente não tem carro. Quem tem carro é a minha mãe, ela também usa o carro pra trabalhar, então não teria como a gente fazer essa logística toda, então eu pedi pra sair. Eu sei que eu comecei aqui, nos grupos de Facebook, comecei a olhar, 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 e daí apareceu uma vaga num bar, que era temático, de um tema que eu sou apaixonada. E eu fui, na mesma noite, a pessoa falou, vem, entrega comigo, por fulano de tal, pro ciclano. E daí fui, tá, entreguei, só que assim, vai muita gente entregar currículo. Daí eu meio que perdi o feeling ali no dia 23, meu amor. Dia 23 de dezembro, a gente tava preparando as coisas pra sair aqui assim no dia 24, o cara me mandou uma mensagem de texto, uma mensagem mesmo, não é nem WhatsApp. olha, eu preciso de alguém pra trabalhar amanhã, tu pode vir. Aí começa a tal hora e sai tal hora. Eu fui, eu sei que eu fui, não sabia tirar um café na máquina. E daí foi passando, foi passando, foi passando, a gente precisava do contrato pra se regularizar, esse assunto ficava meio assim, né, e por fim, hoje, eu não estou mais trabalhando no bar. Segunda parte do vídeo, quantas horas trabalhadas a gente fazia, o que a gente tinha que fazer no bar, qual que era a nossa responsabilidade. No bar do Maurício, ele vai falar, vou falar primeiro do meu. Eu abri o bar, às vezes eu fazia o primeiro turno, que era de manhã até metade da tarde, e tem o segundo turno que é da metade da tarde até duas, três horas da manhã. Eu abri o bar, limpava o bar, era assim, era uma cobrança o tempo todo da limpeza do bar, limpeza, limpeza, quando não tem nada pra fazer, limpeza, 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 até coisa que já tá limpa tinha que limpar de novo, sabe, e tinha que manter essa organização sempre. Só que, aconteceram algumas coisas que foram me chateando, não só em relação ao bar em si, mas em relação à cultura portuguesa, uma mulher brasileira trabalhando num bar, num bairro que não é mais bem visto, acabava atraindo um público diferente pro bar, que às vezes a gente se chateava, sabe, claro que tem que ter profissionalismo, tem que entender, e eu super entendo, só que, aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três, teve uma vez que foram três clientes lá, ficaram enchendo o saco a manhã inteira, começaram a falar porque eu era bonita, porque tinha que ir naquele bar porque eu era bonita, não sei o que, não sei o que, daí depois no final começaram a falar que eu tinha cobrado errado, que ia falar com o meu chefe porque eu tava fazendo trabalho errado, não sei o que, não sei o que, aquela situação pra mim foi uma, assim, sabe, eu parei pra pensar, será que eu quero realmente trabalhar no bar, ou eu posso procurar até em outra coisa, se eu puder trabalhar na limpeza e não ter esse tipo de chateação, eu acho que eu preferia do que ficar ouvindo lorota de bêbado, sabe, mas enfim, fiquei até onde eu, eu consegui ficar, foi uma experiência muito boa, conheci muita gente, aprendi a fazer muita coisa, aprendi a fazer muita, muita coisa mesmo, desde passar um café na máquina, até drinks que eu não sabia, aprendi palavras portuguesas, aprendi, passei trabalho, tive que trabalhar muito, nossa, teve dias, assim, que a gente sai destruído, trabalhei semana sem folga e eu adorava, assim, só que essas pequenas coisinhas que vão chateando a gente, assim, que fez eu chegar onde eu cheguei, que eu preferi não trabalhar mais no bar e focar 100% aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, na profissão que a gente tem, que é foto e vídeo, então assim, a minha primeira experiência de trabalho em Portugal não foi das melhores, mas foi uma experiência muito boa, eu gosto, eu tenho um carinho, assim, por esse tempo que eu fiquei ali, pode dizer que eu trabalhei ali praticamente três meses, porque no final eu só tava fazendo as folgas, mas eu acho que valeu a pena, assim, pelo conhecimento que eu obtive. Minha experiência de trabalho, eu trabalho bastante horas, então eu trabalho da uma às duas da manhã no sábado e eu trabalho no domingo da uma à meia-noite. Eu não tenho muita responsabilidade como ela tinha de limpar, de deixar tudo organizado, de, sabe, sempre ter, porque eu trabalho bastante horas, então ele sabe que se eu ficar trabalhando toda hora, toda hora, eu não vou aguentar 12, 13 horas trabalhando num sábado e mais num domingo. Então ele deixa eu descansar, eu tenho horário pra comer, mesmo se tem cliente eu posso comer, e eu tenho esse, eu tenho esse trabalho mais flexível, assim, só que o que ele me exigiu muito foi atendimento ao cliente, um ótimo atendimento, sorrindo sempre, o cliente sempre tem a razão, esse é o rolê dele. No final da noite, eu tiro os lixos e limpo, dou aquela limpada básica de máquina e tudo, só que eu nunca tinha trabalhado num bar, servindo café e tudo mais, eu tinha medo dos portugueses, muito medo dos portugueses. Uma coisa que é importante a gente deixar bem claro aqui, é que assim, o bar dele é num bairro e o meu bar é em outro bairro. Esses dias um português me disse, em palavras de um português, que o bar onde eu trabalhava ficava num bairro, fica num bairro universitário, que tem muita prostituição. Então, assim, as pessoas acabam saindo dos bares e indo pra prostituição. Então, assim, que é uma coisa bem comum aqui, tá? Por isso que eles acham que as imigrantes são prostitutas. E outra coisa diferente é que assim, tem uma menina que trabalha no bar dele há muito tempo e ela nunca se queixou de cara dando em cima dela, de chateamento, nada. A gente chegou a perguntar pra ela e ali no bar que eu trabalhei era uma coisa recorrente, sabe? É claro que entra por aqui, sai por aqui. Só que assim, gente, toda vida, toda vida é uma piadinha, toda vida rindo do meu jeito de falar, toda vida fazendo uma piadinha de uma coisa que eu falava ou eu ia perguntar se a pessoa queria alguma coisa, eu tirava sarro, sabe? Fazia uma piadinha, tipo assim, ai, não, não. Eu falava, oi, tudo bem? Posso te ajudar? Você quer desbeber alguma coisa? Não, não, vim aqui só pra te ver, Maria. Eles falavam. E tipo assim, ai, gente, é chato, sabe? Tu trabalhar num bar que tu tem que ouvir todos os momentos que tu tá ali dentro uma piadinha. Claro que nem todos os clientes são assim, mas a maioria são. E daí, considerando isso, ali no bar que eu trabalhava, eu sou uma pessoa bem simpática, assim, de rir, de atendimento, que as pessoas sempre, nunca tive problemas com isso. Só que eu comecei a fechar a minha cara, porque se eu sorria pro cara, ele achava que eu tava dando em cima dele e eu não gostava dele. Como já aconteceu numa situação, até postei, vou postar um Reels essa semana sobre isso, vocês vão lá ver. Se eu oferecer pro cliente alguma coisa, ele achava que era eu que tava oferecendo. Então, assim, eu comecei a me fechar, ser grossa, tanto que, por último ali, eles até fizeram um grupo pra reclamar que não podia usar lag, que não podia mexer no celular, que tinha que ficar limpando e que os clientes estavam reclamando. Só que por quê? Porque é um reflexo, sabe? Tu não vai ficar ali sendo simpática e rindo pra todo mundo se os caras vão achar que tu tá dando em cima deles ou que tu tá abrindo uma porta que não existe. e é bem bom deixar isso claro porque depende da freguesia que é o bar, acontece esse tipo de coisa. O Maurício nunca passou por isso, nem a menina que trabalha lá com ele também nunca passou por isso, então a gente já começa a perceber aí, né? É, e aqui tem o lance das ucranianas que, e essa menina que trabalha, essa menina, não, essa mulher que trabalha lá no bar, ela é ucraniana e as ucranianas são conhecidas por vir pra cá, por prostituição também. Elas são muito bonitas também, assim como as brasileiras elas acabam se destacando aqui. Muito, muito, muito. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado, assim, de não ser muito simpático, de medir as palavras, de falar as palavras certas, então, são situações que a gente acabou passando, assim, que hoje eu já sei. Tem planos de trabalhar no bar de novo? Gente, assim, ó, eu gosto de trabalhar no bar, se precisar trabalhar no bar, eu vou trabalhar no bar, se semana que vem eu não arrumar emprego, que eu sou muito ansiosa e tiver que trabalhar na limpeza, eu vou trabalhar na limpeza, pra mim trabalho não é o problema, sabe? Botar a mão na massa, fazer acontecer, não é o problema. Só que a gente fica meio assim, né, dá uma pesquisada antes, é pra quem vai vir pra cá e vai procurar uma primeira experiência. É bom, assim, às vezes, ah, mas eu não posso ficar pensando se o bairro é bom ou ruim, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar minha renda porque eu preciso viver. Vai fundo, trabalha, conhece pessoas, eu conheço bastante gente, conhece pessoas que me deram outras oportunidades em outros lugares, só que não deu certo. Então, assim, gente, vai, trabalha, faz, conhece, conhece os portugueses, se envolve, porque a gente tem que passar algumas coisas pra gente aprender, sabe? Então, assim, pro brasileiro que tá vindo do Brasil pra emigrar em Portugal, tá procurando emprego, vai nesses bares que tá precisando, vai em pastelaria, sabe, trabalha, faz um esforço, assim, pra aprender, se joga. Ah, e tem outro ponto que é muito importante. A maioria dos brasileiros vem pra cá porque é mais fácil se regularizar com documento aqui em Portugal. Então, o que que eles fazem? Eles arrumam emprego, ficam ali até conseguir o contrato, depois que eles conseguem o contrato, que é o que eles precisam pra se regularizar, aqui, ó, começa a fazer trabalho mal feito, começa a faltar trabalho, começa a fazer de qualquer jeito, o que a gente ouve de história, né amor, de brasileiro que vem pra cá e tem, a gente tem essa fama de só querer vir pra ganhar documento é bizarro. Então, assim, a gente tem que se destacar no nosso trabalho, diferente se for na limpeza, se for no marketing, se for em qualquer área, faz o teu melhor que não vai ter erro. Não, corta. Bom, a Maria descascou agora. Desculpa, gente, eu vi a primeira ali, até o final. É... Eu não sei mais onde que eu tava. falando das nossas experiências no bar, essa foi a minha experiência no bar, a minha visão, agora a gente vai falar da experiência dele. Ah, agora é a minha experiência. Desde o começo, aqui a gente sente, ela falou que aqui os brasileiros vêm pra cá, que não vêm pra trabalhar, até conversei com brasileiros sobre isso, ele disse a mesma coisa, porra, não sei que tipo de brasileiro que veio pra cá, que vem pra cá e não quer trabalhar, porque todo mundo que eu conheço aqui quer trabalhar, mas tem essa fama, não sei se tem brasileiro, né, que vem pra cá, não sei o que, eu não sei, não conheço todo mundo aqui, mas tem. A primeira coisa na entrevista de emprego, a primeira coisa que ele falou foi, é, 90% dos brasileiros que vêm pra cá não querem trabalhar, não querem se esforçar, ou se consegue o documento, sai, querem vida fácil. Tem que trabalhar bastante, tem, mas não é diferente do Brasil, não. Eu acho que que são coisas que a cultura e a gente acaba anoturando. Eu me dei super bem com a pessoa que me contratou e a gente se dá bem, a gente até tá fazendo um vídeo pra ele e tudo mais, ele é bem gente boa, a gente ri, ele sempre pergunta como é que tá a Maria, como é que eu tô, mesmo eu fazendo 12 horas no bar, só que ele é correto, ele não paga mais, não paga menos, ele paga o que eu trabalhei e eu trabalho. É o combinado não ser caro. Então, a gente combinou e é isso que a gente exerce, eu e ele. Eu trabalho até as 2 horas da manhã, sempre tem cliente pedindo pra eu ficar mais, eu não fico, não é nem por questão de tipo, ah, ele não fica porque ele não paga, não, eu não fico porque eu tô cansado, eu tenho outro dia, eu tenho mais 10 horas, então eu não vou ficar ali mais 2 horas só pro lixo do cliente que tá bêbado, né, então tem essa também. A relação com os clientes, tem muita gente que viajou o mundo inteiro, conversa com todo mundo, alguém... Tem que estacionamento de motorhome ali na frente, então vem muita gente estrangeira, ele já atendeu inglês, espanhol, francês, eu nunca atendi isso, no máximo que eu atendo é os bêbados que passam ali na rua e querem comprar bebida bêbado. Ah, e eu não falo inglês, então é muito engraçado, e francês muito menos. Mas é legal assim porque eu tenho um contato com um pessoal diferente, eu tenho um contato com um funcionário da câmera que sempre conversa comigo, sempre manda emprego, relacionado a marketing, a fotografia, então é bem legal assim. E eu tenho uma boa relação com todo mundo. Claro que tem um ou outro, tem um cliente lá que toda a vida ele reclama de alguma coisa que ele não gosta, mas eu não... São situações específicas, assim, não é uma coisa que acontece recorrente, né? É, ele é um cliente recorrente, mas é só ele que fala isso. E muita gente elogia o meu trabalho. Também teve uma questão, teve muita gente antes de mim que fez um trabalho, parece que foi bem ruim, porque todo mundo reclama, todo mundo fala que, pô, até que enfim, teve alguém que fez um trabalho bom. Acho que a gente conseguiu compartilhar todas as nossas experiências desse primeiro trabalho. Espero que vocês gostem, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, coloca nos comentários que é importante esse engajamento pra gente. E curta, compartilha, comenta novamente. É muito importante pra gente crescer o canal, pra gente conseguir trabalhar com isso, pra gente trazer outras coisas pra vocês. Agora, a gente vai se vacinar aqui, eu fui no médico aqui, então são todas as situações que a gente quer compartilhar com vocês, é que a gente precisa desse apoio, dessa força dos nossos seguidores. E não seguidores ainda também. Então, eu acho que é isso. Acho que eu consegui captar toda a minha experiência nesse vídeo pra vocês e demonstrar pra vocês que não é difícil conseguir emprego. Emprego pra brasileiro tem bastante. Emprego pra emigrante tem bastante. Arrumar emprego em Portugal não é um bicho de sete cabeças, só que tem que se dedicar. Tem que ser firme ali. Ah, eu quero trabalhar, então tá. Vou aonde? Onde eu entrevista? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Entrar no site, se cadastrar, atualizar perfil, atualizar LinkedIn, usar o Europass pra fazer um currículo europeu e aí por diante, sabe, correr atrás. Porque, cara, oportunidade de trabalho tem, basta a gente querer e correr atrás que a gente acha. É isso aí, gente. Obrigada pela audiência até agora. Quem não assiste tudo, volta pra assistir. E é nóis. Tchau. Tchau.